Pois é, gratidão nunca sai de moda, não vai sair de moda nunca. Gratidão sempre tem um espaço, um momento, mesmo que você seja envergonhado, envergonhada, mesmo que você ache que não tem muito a dizer ou acredita que não tem nada a agradecer. Muitos de nós passamos por situações bem complexas, desde a infância até a adolescência ou na idade adulta, mesmo recentemente você pode estar passando até por uma situação difícil, que fica difícil até de agradecer. Mas eu convido você, porque eu também já passei por isso, eu convido você a encontrar pelo menos três, três coisinhas que você é grato. Eu vou dizer para você no que que a gratidão pode beneficiar você. Quando nós estamos infelizes, ansiosos, deprimidos, aborrecidos, magoados, quando algo acontece ou alguma pessoa fez algo para nós, a dor é tão grande que nós nos vitimizamos. Não de uma maneira ruim, mas nós nos vitimizamos. A gente sabe que aquilo não foi certo, a gente não merece. Então nós temos todos esses argumentos verdadeiros que suportam a nossa infelicidade, mesmo que momentânea. Então, a gente se agarra naquele momento de dor, de aborrecimento, de insatisfação, de depressão, de tristeza. A gente se agarra naquele momento. E uma vez que a gente se agarra naquele momento, nada mais existe porque está doendo. Uma dor de cabeça já tira a gente de órbita. Uma topada no dedão já tira a gente de órbita. Quando a dor é emocional, é muito mais difícil ainda da gente contornar e deixar passar e deixar para lá. E não é isso que eu estou te pedindo. Eu não estou pedindo você para esquecer, eu não estou pedindo para você fingir. Não, eu estou pedindo para você abrir um espaço dentro da sua dor, onde você possa encontrar três coisas que você pode agradecer ao longo da sua vida inteira. Três coisinhas. E a vantagem de sermos gratos é que num coração agradecido, não há espaço para sofrimento. Então, nesse momento em que você vai se dedicar a agradecer por algo, ou por alguém que tenha ajudado você na sua vida em algum momento, naquele momento, se abre uma clareira, se abre um espaço de luz dentro do seu coração partido, dentro do seu coração magoado, entristecido, arrasado, abre uma clareira, abre um ponto de luz. É um cessar-fogo, como a gente vê na guerra. É aquele momento de cessar-fogo, onde toda a dor, ela descansa e você manda aquele raio laser de agradecimento para onde quer e para quem quer que seja, que você seja grato. E nesse momento, onde você sai dessa conturbação da dor, do sofrimento, da angústia, nesse momento, nesse momento de luz dentro da escuridão, da sua dor, é um momento em que você pode receber as graças, as benesses e até o perdão de alguém ou de alguma situação que você possa ter feito alguém sofrer. Então, meu convite para você é de ter um coração grato. Mesmo dentro de uma situação desagradável que você possa estar vivendo, que você possa ter um coração grato. Todas as manhãs, talvez no seu banho, estar escovando o dente, ao invés de ficar preocupado com o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, nós somos craques em fazer isso, né? Já fica pensando, eu vou falar isso? Não, porque se ela falar, porque ele sei de falar, porque se eu chegar lá, porque se o trânsito, porque... Então, ao invés de ficar antecipando aquilo que você não sabe se vai acontecer ou não, use esses minutinhos e seja grato. Agradeça alguma coisa. Eu te sugiro três coisinhas. Mas eu tenho certeza que se a cada dia você fizer esse pequeno exercício, que vai te tomar 30 segundos, você todos os dias fizer esse exercício da gratidão, 30 segundos, três coisinhas, e você sentir a gratidão, não é só falar da boca para fora, mas você dar aquela oportunidade para o seu coração ser grato, eu tenho certeza que tudo vai se clarear, tudo vai melhorar dentro de você, mesmo que você não consiga transformar o que está de fora. Mas, uma vez que você se transforma, você vê as situações de uma maneira diferente, tudo muda para você, e a sua felicidade, então, acontece. Meu nome é Kátia Ferreira, eu sou uma fisioterapeuta, terapeutolística e coach aqui nos Estados Unidos, sou brasileira, moro aqui há mais de 20 anos, e todos os domingos a gente conversa sobre algum tema que tenha a ver com a sua vida pessoal, mas também tenha um cunho espiritual. Eu deixo você com essa pulguinha atrás da orelha, esse desejo de ser grato, experimenta, se você nunca fez, por que não tentar? Não é verdade? Olha, deixo um beijo para você, um abraço bem apertado, se algum dia você precisar de alguma, de conversar, de se desabafar, pode contar comigo, pode usar o comentário aqui, ou então me trazer uma mensagem direta, e a gente conversa. Domingo que vem, é o mesmo horário, seis horas aqui da Califórnia, a gente está aqui junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.